Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Ribeiro, nós somos do canal Plantar, Plantando com Deus, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre os filodendos, são plantas belíssimas, plantas que você pode plantar em jardins e também em vasos, então são plantas magníficas, são plantas grandes, as nossas que a gente vai mostrar são plantas novas, então elas são plantas que nós vamos administrar o tamanho dela através do tamanho dos vasos, através da poda e assim por diante, então essas plantas o que a gente quer mostrar é que é possível você ter dentro da sua casa, porque são plantas, são folhagens grandes que meio que parasitas acabam sendo fixadas nas árvores, elas crescem porque são trepadeiras e elas são originárias de países da América Central e da África também, então são plantas que não requer muita água e elas gostam de sombra, e o substrato delas é um substrato rico em fibras, e essas fibras elas também é interessante que você faça adubação, você use o húmus de minhoca, você usa, por exemplo, a sobra de restos de comida, de cascas de frutas, de vegetais que você tem na nossa casa, a gente prega isso constantemente, porque nós somos meio que contrários ao uso de esterco, lógico que você pode utilizar, mas a gente não usa esterco dentro da nossa casa, a não ser esse esterco de húmus, que é feito pela minhoca, que já surtiu todo o perfeito, que foi a minhoca que comeu, já secretou a parte dela nessas plantas, então já virou um húmus fabuloso, um adubo fabuloso, mas a gente não tem nada contra, e a gente até usa também o esterco, mas nós somos meio avessos a isso, a gente prefere usar pela sustentabilidade, a gente está utilizando o adubo de cascas, de vegetais e frutas, etc. Então a gente vai começar a falar aqui, dessas plantas aqui, então essa aqui é uma planta novinha, que a gente tem buscado assim um tempão, cultivar ela e fazer ela crescer e ela não sai de uma folha, a gente tem uma outra aí também, que ela até morreu a folha e agora que a gente viajou, e ela acabou não recebendo a água necessária e acabou estragando, né, então essa aqui está assim há bom tempo, tá, mas é um punhal e a gente tem maior carinho por ela, porque ela renasceu de novo, essa planta, essa planta aqui ó, ela é uma planta, também é um filodendro, a gente não sabe o nome dela, a gente ganhou ela, a gente tem uma outra peça lá na nossa garagem e que é grande, né, mas eu nem trouxe aqui porque eu estava em um vaso grande, não tem como a gente morre no sobrado, não tem como a gente trazer aqui em cima, né, então, mas é uma planta bem delicada, bem bonitinha, ela fica colorida e ela ainda está nascendo, como vocês verem aqui ó, o brotinho que está vindo, o novo, enfim, então a gente vai estar futuramente falando dela, mas é uma planta que a gente já tem amor por ela, ok, a gente vai tirar aqui do lado então aqui ó, só para vocês poderem facilitar que é bastante aqui, tá, então, os filodendros são plantas magníficas, grandes, como por exemplo esse aqui ó, vamos pensar nesse aqui ó, isso aqui é uma alocácia, tá, é, aqui na nossa cidade tem chovido muito, ela até, ela sua, para vocês terem uma ideia, chega a escorrer, a água fica na pontinha pingando, alocácia maravilhosa, né, a gente pagou até barato por ela, mas é uma planta cara, não é barata não, e a gente está cuidando com amor e carinho aí, dessa planta, tá, aqui embaixo aqui nós temos um antúlio, também um antúlio novo, né, é uma muda nova que nós trouxemos da minha mãe, como vocês sabem aí nos outros vídeos, a gente pegou uma muda até das mais feinhas, para você ter uma ideia, para não perder, né, então nós trouxemos aqui e ela já está bem bonita, já está crescendo, está fabulosa aí, ok, então o antúlio é um filodendro também, ok, esse aqui é o Pacová, né, também é uma planta maravilhosa, uma planta maravilhosa e que vale a pena ter em casa, tá vendo, como vocês veem é uma planta nova, né, vou me afastar um pouco aqui, então, é uma planta nova também, vai ficar grande também, mas a gente também vai tentar administrar ela dessa maneira aí, né, cuidando e mantendo ela em vasos menores aí, para que ela não fique tão grande para a nossa casa aqui, né, senão ela fica desajeitada, né, aí nós vamos falar aqui, ó, esse aqui, ele é um antúlio também, um antúlio maior, é o que está aqui em cima, a gente colocou, então, ele também, ele está misturado, ele tem uma parte antiga, né, que era da minha mãe lá e esse aqui, que é uma parte nova, então nós estamos tentando mesclar esse vaso aqui, para que ele se torne um vaso mais exuberante, ok, esse aqui, ele é um, uma, uma, ele é um filodendro, que o nome dele aqui, ele é Lua Clara, né, eu não anotei aqui, acabei esquecendo, mas é o Lua Clara, tá, então é um filodendro que nós ganhamos recentemente, tá, e que esse filodendro acabou ficando assim, a gente pegou ele porque estava bem machucado lá na, 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 na nossa, na nossa, na nossa, na nossa floricultura, a gente compra, né, e a gente trouxe para cá e ele já deu várias folhas, ó, já está super bonito já e está crescendo cada vez mais, né, os filodendros, uma das características que eles possuem são essas, essas raízes que saem aqui, ó, tá vendo, com essas raízes eles vão trepar nas, na, nas árvores, nas cascas das árvores, né, e como aqui não tem árvore, então a gente usa um pauzinho aí para poder, um cabo de vassoura para poder ele se prender ali e a gente amarra ali também, ok, esse aqui, ó, ele é um filodendro ondulado, né, ele também é um filodendro novo, ele vai ficar bem grande também, mas como a gente colocou ele num vaso pequeno, né, apesar dele ser profundo, né, mas ele é estreito, a boca, né, e aí ele também, a gente vai conseguir, a gente espera conseguir que ele não fique tão grande, que ele chegue aí a um metro de altura, mais ou menos, se a gente conseguir isso já está ótimo para nós, né, para que ele não atrapalhe a permanência dele aqui dentro da casa, tá, é, esse outro aqui, ó, também é um novo, e a gente comprou tudo plantas novas, exatamente para poder, é, administrar o tamanho delas, então, isso aqui é uma costela de Adão, tá, a costela de Adão, ela, ela, quando ela abre, ela abre com um buraquinho, depois ela vai abrindo outros buracos, né, e ela vai se formando também, até ela atingir alguns buraquinhos no meio também, e assim por diante, tá, então assim, é uma planta nova também, que a gente está cultivando ela, num vaso bom, num vaso largo, ela deve crescer aí, a gente pretende deixar ela com uns dois metros aí, ok, bom, essa outra planta aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente estava fazendo caminhada aqui no condomínio onde a gente mora, e a gente viu ela num pendente na frente de uma casa, e a gente resolveu pegar ela, né, a gente resolveu pegar ela, então aqui, ó, vou mostrar para vocês, e aí depois a gente estava olhando aqui, né, pesquisando o nome, enfim, ó, tá, ela começou a dar mais folhas aqui, tá, mas ela é uma pendente, então, o nome dela é Xanadu Pendente, é da família das Arácias, né, bem bonita também, tá, então, a hora que ela tiver maior aí, né, a gente vai tentar pôr num outro vaso, ou pegar mudas dela e fazer um pendente, né, para a gente pendurar em algum lugar, tá, mas é uma opção de planta bem bonita, onde a gente pegou ela, ela fechou, assim, o lugar onde ela estava plantada, e estava bem bonita, e a gente pegou lá, tá, então, assim, essa é a nossa coleção que a gente tem de Filodendros, né, é, a gente tá mostrando todas de uma vez, porque o primeiro que a gente tem maior orgulho delas, né, são plantas que são plantas vigorosas, plantas grandes, e que a gente tá curtindo esse tipo de planta, é a planta que mais a gente tem aqui na nossa casa, né, é um xodó, e elas todas, não são, não são difíceis, né, de serem cuidadas, né, o manejo é tranquilo, porque vai, usa-se muito pouca água, né, e, como disse a vocês, né, a adubação, a adubação, você pode usar a química também, que é o NPK, né, 10, 10, 10, de vez em quando, você pode pôr pra dar uma força pra elas crescerem um pouco mais, e manter, né, a parte de, de, de cascas, de, né, que você vai preparando o adubo orgânico, né, e colocando nela, com bastante variedade de cascas, de verduras, legumes, enfim, né, então, esse é o nosso, nosso vídeo que a gente quer deixar aqui, a gente quer finalizar aqui, então, né, vamos voltar aqui o nosso, nosso cenário improvisado aqui, ó, né, então é deixar pra vocês assim, pessoal, a gente quer que vocês nos ajudem a, a crescer o nosso canal, tá, então, inscreva-se nele, é, dê um joinha pra nós aí, um like, né, é, nesse vídeo e em todos os outros vídeos também, né, faça comentários, né, curta o nosso trabalho aqui, a nossa intenção é divulgar, né, a cultura e a terapia com plantas, né, muitas pessoas, né, envelhecem, homens vão pra bares, vão jogar dominó, né, mulheres ficam aí, de repente, sem muito o que fazer em casa, né, e aí procuram até fofocas e assim por diante, né, então, assim, procurem, a idade vai avançando, né, e nós temos por obrigação, tá, a gente fazer alguma coisa pra nossa vida, né, a gente cuidar da nossa vida, então, as plantas é uma terapia, é uma terapia muito boa e espiritual, por que que é espiritual? Porque as plantas são, são seres de Deus, são criaturas de Deus e Deus botou na terra para serem cuidadas, para serem preservadas, né, e nada mais justo do que a gente fazer isso na nossa casa, embelezando a nossa casa, então, curtam isso, tá, e a que fica essa dica de terapia, tá, ame as plantas, porque ela pertence aos próximos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo, uma planta, um animal, uma pessoa, são seres que estão nas suas proximidades, portanto, ame a elas, e é isso que a gente quer falar, a gente não quer que vocês esqueçam nunca que o nosso canal, ele tem esse horizonte, é Jesus de Nazaré, é a estrela do amanhã, né, a estrela de Davi, então fique conosco, esteja sempre conosco e curta o nosso canal, ok? Deus abençoe, fique com Deus, amém. Amém. Amém.